Olá, bom dia. Setor cultural vai receber reforço de 3 bilhões de reais para enfrentar os efeitos da pandemia. Terminam hoje as inscrições para o Sisu e já está valendo a lei que garante suspensão temporária do pagamento do Fies durante a crise do coronavírus. E veja também, o programa Pátria Voluntária completa um ano com mais de 10 milhões de reais em doações. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O setor cultural do país vai receber um reforço de 3 bilhões de reais para ajudar os artistas que enfrentam dificuldades neste momento de pandemia. Vamos até o Palácio da Alvorada. Quem está lá é Daniela Ipopov. Ela conta pra gente. Oi, Dani. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Já está no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória que abre esse crédito extraordinário para a cultura. São 3 bilhões de reais para estados e municípios que vão pagar o auxílio financeiro a artistas e profissionais do setor. Bem, eu estou aqui no Palácio da Alvorada porque o presidente Jair Bolsonaro segue em quarentena por causa do coronavírus. A Secretaria de Comunicação Social publicou uma nota falando sobre o estado de saúde dele que está em boas condições. O quadro dele segue estável sem intercorrências. Bolsonaro segue acompanhado por uma equipe médica da presidência, inclusive seguindo os protocolos de isolamento. As reuniões, por exemplo, com a equipe de governo só por videoconferência. E também aquela transmissão que ele faz semanalmente, ontem, na noite de ontem, quinta-feira, ele estava sozinho, inclusive sem a presença do intérprete de Libras. E nessa transmissão, nas redes sociais, Bolsonaro falou sobre, disse que hoje, ainda hoje, ele vai divulgar um nome para o Ministério da Educação. Tem que ter uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil, com todas as esferas da educação. Então, essa é a nossa vontade, tem uma pessoa lá que realmente é conciliadora, tem vários currículos, muita gente, tem pressão? Tem, mas eu não posso botar as pessoas por indicações, por pressão. A gente analisa o currículo de todo mundo. A Caixa paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio e que tiveram o cadastro aprovado no mês passado. É o terceiro lote de pagamentos. Ao todo, são 4,9 milhões de beneficiários neste terceiro lote. No total, a Caixa já pagou 121 bilhões de reais a mais de 65 milhões de pessoas. A Caixa também está pagando uma nova rodada de saques do FGTS, o benefício ao trabalhador pelo Programa de Manutenção do Emprego, o BEM, e o abono social do PIS. São mais de 100 milhões de pessoas recebendo crédito neste semestre, ou seja, 8 em cada 10 brasileiros adultos sendo contemplados com algum benefício neste momento. Sobre um possível sumiço de dinheiro em contas relatado por clientes de bancos virtuais, a Caixa explica que não é a responsável pela custódia do dinheiro na conta de qualquer outra instituição financeira. O que a gente garante aqui na Caixa Econômica, exemplo de qualquer banco, é que o seu dinheiro está na sua conta e nunca vai sumir. E para reforçar o combate ao desvio de recursos do auxílio emergencial, um acordo foi fechado entre o Ministério da Cidadania e a Receita Federal. Será feito o cruzamento de dados de quem solicita o auxílio com informações da Receita. A ideia é melhorar o suporte para que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais efetiva. Nós chegamos já a 65 milhões de brasileiros, a 125 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, estão beneficiadas pelo auxílio emergencial. E o governo do presidente Bolsonaro determinou a todos nós que não ficasse ninguém para trás. E a gente, neste momento, tem um sistema que foi eficiente e seguro. Mais de 23 bilhões de reais já foram investidos pelo Ministério da Saúde para equipar hospitais, comprar equipamentos e remédios em todo o país. Recursos que, bem empregados, vêm salvando vidas. O governo federal já distribuiu 6.549 ventiladores pulmonares para hospitais de todo o Brasil. Todas as unidades da federação foram contempladas com ventiladores e vai sendo feito o acompanhamento de acordo com a evolução da curva epidemiológica, com a capacidade de poder empregar esse insumo nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, a existência de equipes de profissionais habilitados para poder operar esse leito. Silvia Martins mora em São Luís, no Maranhão. Ela venceu a Covid-19, mas durante o tratamento precisou de um ventilador pulmonar para ajudar na respiração. A falta de ar fazia aquela fraqueza intensa em mim e com o respirador, que é o nosso oxigênio, eu fiquei bem melhor. Ainda segundo o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia foram distribuídos mais de 163 milhões de EPIs e habilitados 9.201 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19. O total de recursos repassados pelo governo federal diretamente a estados e municípios para o combate à doença alcançou 23 bilhões e 700 milhões de reais. E a partir de agora, profissionais que trabalham em serviços essenciais terão prioridade para fazer os testes da Covid-19. Agora é lei. Profissionais considerados essenciais terão prioridade para fazer o teste da Covid-19 e sem pagar nada. O grupo é formado por aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19. São médicos e enfermeiros, motoristas de ambulância, quem trabalha na segurança pública como policiais e forças armadas e ainda cuidadores, trabalhadores funerários e de limpeza. A lei sancionada determina ainda que, além de arcar com os custos dos exames, o poder público e os empregadores privados também serão obrigados a oferecer de graça os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa. Tudo pela preservação da saúde e da vida. São medidas essenciais para manter esses profissionais em atividade, para manter esses profissionais motivados a continuar fazendo esse brilhante papel para a população brasileira. A Polícia Militar do Distrito Federal já realiza como medida preventiva cerca de 40 testes diários em seus funcionários. E foi assim que o sargento Elito descobriu que ele e a família estavam contaminados. Saiu o meu resultado e atestou positivo, mas nós já estávamos em tratamento. Foi prorrogada até novembro a atuação das Forças Armadas na Amazônia Legal. Assim, continuou o trabalho para reforçar a conservação ambiental na região. E nessa quinta-feira, em conversa com investidores estrangeiros, o governo brasileiro reafirmou o compromisso em combater o desmatamento na Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está à frente do Conselho da Amazônia, expôs o trabalho que vem sendo feito para combater crimes ambientais na região. São os resultados da Operação Verde Brasil, que está na segunda fase, e tem contado com as Forças Armadas no suporte logístico e de segurança contra o desmatamento ilegal e as queimadas, prática que vai ser proibida por um decreto presidencial. A suspensão do uso do fogo por 120 dias em todos os biomas, Amazônia e Pantanal sem exceção, nos demais biomas com as exceções previstas em lei. Esse decreto deve estar pronto para assinatura do presidente da República na próxima semana. A região da Amazônia tem cerca de 20 milhões de habitantes. Entre eles, povos indígenas são pelo menos 800 mil. E os investidores demonstraram preocupação com a mineração ilegal nas aldeias e os cuidados com essa população durante a pandemia. E também com a regularização fundiária, assunto que está num projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Aquelas terras terão donos e então eles passarão a estar dentro da legislação brasileira. vão ter o título e, portanto, eles terão que cumprir as regras ambientais. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou as negociações com a Noruega e a Alemanha para a retomada dos investimentos no fundo Amazônia. O plano do governo é manter as operações de repressão aos crimes ambientais, promover a regularização fundiária e o pagamento de serviços ambientais. A gente conseguindo apresentar, por exemplo, no segundo semestre um resultado positivo em relação às queimadas, é algo que pode ser colocado na mesa do negociação e dizendo, ó, nós estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês. A inflação do mês de junho, divulgada agora há pouco pelo IBGE, foi de 0,26%. Também foi divulgada a pesquisa mensal de serviços. Vamos ao Rio de Janeiro, Maurício de Almeida conta pra gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Renata. Depois da queda recorde no setor de serviços registrado em abril, o setor voltou a cair em maio, agora menos 0,9%. Essa foi a quarta queda consecutiva no período. O setor acumula uma queda de menos 19,7%. Um efeito direto do isolamento social. O IBGE também divulgou agora há pouco a inflação de junho, que ficou em 0,26%. Depois de dois meses de deflação, a inflação voltou a subir, principalmente devido à alta no preço dos combustíveis. No ano, a inflação acumula uma alta de 0,10% e nos últimos 12 meses, 2,3%, abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. Na próxima quinta-feira, o IBGE vai divulgar os primeiros dados da pesquisa Pulso Empresa, que está fazendo um levantamento sobre o impacto da pandemia do coronavírus na economia. Renata. Obrigada pelas informações direto do Rio de Janeiro, Maurício. Terminam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. O SISU oferece para o segundo semestre quase 52 mil vagas em instituições públicas de educação superior. Para se inscrever, basta acessar sisualuno.mec.gov.br. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante a suspensão temporária do pagamento do FIES durante a pandemia. A medida beneficia 960 mil estudantes. Para pedir o benefício, os interessados devem buscar os bancos onde fizeram o contrato do FIES. Para incentivar o voluntariado e a solidariedade, o governo federal criou o programa Pátria Voluntária. O trabalho completou um ano e ampliou a atuação com o início da pandemia. O programa já arrecadou mais de 10 milhões de reais e beneficiou mais de 122 mil pessoas. O Pátria Voluntária é conduzido por um conselho, com representantes de ministérios e da sociedade civil. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, preside esse colegiado e participa ativamente das campanhas. Todas as ações são articuladas entre o Estado, cidadãos, organizações da sociedade civil e o setor privado. É uma ação de governo muito efetiva, em que os recursos têm chegado de forma muito rápida a quem precisa. A comunidade terapêutica Acolher, de Itapema, Santa Catarina, é uma das que tem recebido ajuda por meio do programa. A entidade presta serviços de assistência em saúde para dependentes químicos. Uma plataforma que vem nos ajudando de uma forma espetacular, dando-nos credibilidade, visibilidade e atendendo aos anseios da nossa comunidade. Entre as iniciativas do programa está a Plataforma Nacional do Voluntariado. Pela internet, une instituições e pessoas interessadas em ajudar. Qualquer cidadão pode se cadastrar. Pelo portal, ainda é possível doar recursos para organizações cadastradas e para campanhas específicas, como o Arrecadação Solidária, que já somou mais de 10 milhões de reais em doações para iniciativas de combate à Covid-19. Entre outras iniciativas do programa, estão o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado e o Selo de Acreditação, criados para o reconhecimento de organizações que desenvolvem ou estimulem trabalhos voluntários. O Brasil em Dia termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto